Estão a ver o sensor, não é? O sensor tem um fio. Estão a ver, não é? Ok. E o fio? O meu nome é Nuno Moreno e eu vim aqui a convite da Sara, que é uma aluna de doutoramento do Instituto de Medicina Molecular, ligada à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Vim aqui juntamente com os colegas da Fundação Champalimont e o que nós trouxemos para esta exposição foi um conjunto de experiências mais na área da automação, da impressão 3D e da programação. Tem sido também um grande prazer ver todas as pessoas, tanto docentes como alunos que têm assistido tanto a parte do workshop que fizemos de manhã, como na parte da exposição, na parte da tarde, o entusiasmo e tentar perceber e ver as coisas a acontecer e ver as coisas a mexer, o quanto isto pode despertar também interesse nas próprias pessoas e na própria sociedade. Na qualidade do reitor da Universidade de João Piaget de Cabo Verde, queria em primeiro lugar agradecer a EMS por ter escolhido a nossa Universidade para a realização do evento Africa Science Uni. na área da Universidade de Campo Verde, no Rio de Janeiro, para a realização do evento até o Rio de Janeiro. Vim aqui com o Rio de Janeiro, para a realização do evento e depois receber pessoas reais, todas as pessoas que estão juntos e todas as outras Então é que não seja só na cidade da Praia, eu quero ir ao Maio, quero ir à Brava, quero ir a Santantão. Eu queria mesmo reforçar esse aspecto. Portanto, eu vou-me lembrar de sim em 2019. Aliás, se calhar já é em 2018. Legenda Adriana Zanotto